Estação TJ informa O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do projeto Verde Novo, vai intensificar o calendário de plantio e distribuições de mudas de árvores nativas. O projeto possui parceria com a Prefeitura e tem o cronograma de comemorações. Então, fique de olho nas datas para buscar sua muda. No dia 10 de maio, a ação será em conjunto com a Escola Municipal Dr. Fábio Firmino Leite, para conscientização ambiental, na Avenida Milton Figueiredo. No dia 11, sábado, na creche Maria Inês Pedrolo Salomino, no Residencial Santa Tereza e com um sorvete social para a população. Terá distribuição na Escola Municipal Quintino Pereira, no bairro Terra Nova. No dia 17, na creche do Tribunal de Justiça e finalizando o mês, no dia 24 de maio, a distribuição de mudas será no Distrito do Sucuri. Para mais informações, acesse o portal tjmt.jus.br.